A lição dos CDs Isso era tudo que eu queria Pra que tu vem mexer com nós, hein? Nós tava quietinho no nosso canto Ai senhora, receba Quem mandou mexer com nós? Eu te falei Quem mandou boli com nós? Eu te avisei Agora tu vai tomar É taca até chorar Agora tu vai levar É taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Ô meu povo e minhas povas Tá bom? Então vamos deixar, né? O negócio é o seguinte Eu já falei que o meu governo vai ser assim Se me encher com nóis vai ser daca Então Não receba Quem mandou mexer com nóis? Eu te falei Quem mandou o bule com nóis? Eu te avisei Agora tu vai levar É taca até chorar Agora tu vai tomar Taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Toma a taca, toma a taca Toma a taca até chorar Toma a taca, toma a taca Toma a taca pra respeitar Ah, meu povo e minhas povas Se mexer com nós vai ser como, hein? Olha, eu já falei Se mexer com nós vai ser daca Vai ser daca daquele jeito Daca com força Receba